Olá, Cassiano Bettencourt pelo Compom da Tese. Como vocês podem ver, eu estou um caco aqui, então eu vou manter o mais breve possível aqui o Compom da Tese. Só para pegar as coisas mais importantes, sempre bom lembrar as notícias aqui embaixo na descrição do vídeo. A abertura de mercado sempre acaba auxiliando e eu estava mais disposto nos últimos, então vocês vão me ver de uma forma mais tranquila. Também bom fazer o disclaimer que eu falo aqui no Namazé, do que a minha opinião sobre a forma que eu invisto. Meus investimentos não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de comprovenda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, começamos com o Senado aprovando novo acaboso fiscal com algumas alterações, isso volta para a Câmara. Cláudio Cajado já querendo cortar as asinhas e voltar ao que era antes com o maior aperto, dado que as alterações botam dois fatores ali para fora do acaboso fiscal como um todo. Isso daí explicado mais a fundo na abertura de mercado. Faria Lima com questões, tanto o Traders Club, quanto a Empiricus com a presença da Polícia Federal para averiguar questões vinculadas a cometimento de transgressão criminal. Acho que tem a ver com aquele vídeo da palhaça e tal, quem não sabe, procura na internet. Passando para os ativos do portfólio, Cassinô, concluindo a venda da sua participação residual no Açaí, o que é muito positivo para a gente, deu aí um salto hoje no ativo, mas não é provavelmente essa a questão, a questão é justamente, sai o Cassinô, também foi comentado aqui durante a abertura de mercado, já vai tarde, é uma operação ali que já não tinha mais relevância, a Polícia simplesmente zerando o restante da participação da operação para levantar a caixa para eles. Na sequência, a gente tem a Minerva com uma semana mais agitada, parceria com a Nadec, gigante do processamento de alimento do Oriente Médio e Norte-Africano, e ela também com a questão de condenação de 1,4 milhões de reais de multa por o que foi considerado ali maus-tratos no transporte de 30 mil bois do Porto de Santos. Isso daqui foi mais comentado hoje de manhã na abertura de mercado, não vou me estender aqui porque eu obviamente estou um caco, mas quem quiser, está lá no canal Abertura de Mercado onde eu comento mais a fundo disso aqui, eu ainda tinha mais voz lá naquele momento. Multi, Multilaser fazendo parceria exclusiva com pré-distribuição da Razer, de equipamento gamer, está bem positiva a marca, bem conhecida, acho que vem ali para cobrir uma área mais high-end, mais cara para a operação, uma área que eles não tinham ainda presença tão forte. E Guatemi obtendo liminar para despejar Tokstok em Ribeirão Preto, positivo para a gente pela possibilidade de retirada ali, de liberação de espaço para a Guatemi, a Tokstok possivelmente cada vez mais sendo jogada ali para uma possível conversa, acordo com a Mobli, isso pura e simplesmente especulação, dado que eles estavam conversando, nem nada, nada, nada concreto para falar. Dos podcasts, a gente tem o The Daily do New York Times, Lost to Miles Below the Ocean, falando da questão da embarcação do submersível, que aparentemente implodiu, explicando toda a situação e a fragilidade da segurança, essa é a forma de pensar do dono da empresa, e por aí vai para quem estiver curioso. O The Daily novamente com The Remilitarization of Germany, falando da remilitarização da Alemanha, que hoje em dia não só tem a passagem por aquele momento mais tenso de Alemanha ter um exército que veio no pós-segunda guerra, mas também vem justamente a necessidade ali, o pedido mesmo do próprio grupo europeu de ter eles puxando justamente a frente ali, justamente ajudando a defender a Europa. Então esse processo aqui é um processo que vem com positivos e negativos ali, bem discutido no podcast. O Articles of Interest, falando de moda por designers negros, que é uma coisa pouco comentada, o nome do episódio é The Black Fashion Museum, mas não é só sobre o museu de moda negra, tem todo um comentário sobre grandes estilistas negras e por aí vai, eu gosto de moda, gosto desse tipo de coisa, então meu mestrado é nisso, para quem está no canal há mais tempo já sabe. Então assim, acho super interessante para quem quiser. E por último aqui, mais uma questão aí de entretenimento, o The Set, que é um meio que um documentário por áudio, onde eles documentam falando com os policiais que atuaram na época, de uma época onde o tráfico de droga estava rampant, estava muito forte no Nova York, e a polícia estava atuando de forma completamente corrupta, bem interessante, acho que está no quarto, quinto episódio, aqui eu voltei o primeiro, mas acho que vale a pena, eu gosto desse tipo de coisa, então como entretenimento, muito positivo. Por hoje, eu fico por aqui, vale lembrar que, é, precisando de mim, estou sempre no arroba investir com sim, tá, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, vale lembrar que, aprende a pensar bolsa, opera com o melhor detalhe, desculpa pela situação toda, mas a gente não controla a questão de ficar doente eventualmente, amanhã eu devo estar, imagino eu que eu devo estar melhor ou melhorando, e logo, logo a gente volta à aceleração total no canal, tá, por enquanto assim, tentando fazer o máximo possível, faço o que eu posso com o que eu tenho, certo, fazendo o máximo possível com esse resto de corpo aqui que está sobrando, valeu galera, beijão.